Música Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 207ª reunião plenária da 17ª Legislatura, 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, do centésima a trigésima a quinta reunião plenária ordinária da 17ª Legislatura, 6ª sétima a reunião plenária da 3ª Sessão Legislativa 2019, 6ª segunda reunião plenária ordinária da 3ª Sessão Legislativa, 23 de setembro de 2019, segunda-feira, 15 horas e 18 minutos, Solicito ao 2º secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Música 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 Mas vamos tentar fazer pela via mais correta e mais fácil, sem fazer politicagem também em cima do drama e do dilema de vocês, podem ter certeza. Quero também saudar aqui os meus homenageados de hoje, que no final do meu grande expediente quero estar homenageando, quero agradecer a presença do meu amigo empresário Jefferson Guedes, que é o diretor-presidente da Senceles Indústria e Distribuição de Cosméticos de Passo Fundo. Uma grande empresa na qual nós vamos falar daqui um pouquinho durante esse nosso grande expediente. Seu filho Gustavo, seus assessores aí, o Cris e também meu amigo Dilamar Favine, filho de um grande amigo meu, de uma pessoa que eu tive um carinho muito grande, uma pessoa que eu conheci e tive uma grande amizade e que deixou um grande nome no meu querido bairro Veracruz, que foi o seu Favine. Seu Favine do bar do seu Favine, seu Favine Segurança lá do antigo Mercado Escorteganha. Uma pessoa assim, muito ligada lá na nossa comunidade e com certeza lembrada com carinho por todos. por tudo que ele fez lá pelo bairro, por tudo que ele representou, pode ter certeza. Está bom, Dilamar? Fiquem à vontade, estão bem aí com o meu amigo vereador Meirelles, o Carlão, o Cid, o Jonas. Um abraço para o meu amigo assessor do vereador, o meu amigo Mandioca, que é assessor do meu amigo Eloy, grande vereador Eloy. Quero também, senhor presidente, dizer que quero saudar os representantes do meu amigo, deputado Matheus Vesp, nosso líder maior dos tucanos aqui em Passo Fundo, presidente estadual do nosso partido e deputado estadual, orgulho da nossa terra. Está aqui presente o meu amigo Barata e o Matheus Barato. Barata é uma liderança muito forte da Vila Victor Isler e que tem trabalhado bastante atendendo as demandas do povo passofundense e levado até o nosso deputado. Quero dizer, senhor presidente, senhoras e senhores, que estamos aqui novamente para mais esse grande expediente do nosso mandato nessa Casa Legislativa, momento esse que temos a oportunidade para falar, mostrar um pouco daquilo que nós fazemos com o aval, com o aval do voto que o povo proporcionou para nós, para que possamos fazer aquilo que somos bem pagos para fazer. Mas quando fazemos, não fazemos somente pelo soldo, mas fazemos porque fazemos isso com mandato ou sem mandato, porque são 30 anos que, através do rádio e de nossos trabalhos sociais, eu, como um trabalhador em prol do povo, com salário ou sem salário, estarei sempre trabalhando pela nossa comunidade. Estou aqui nesses oito meses, agora sim oficialmente como vereador, pelos 1.311 votos autorgados pelo povo, e por isso o mandato me dá o direito de fazer projetos, tais quais dois eu já tenho aprovados, que são o projeto de lei, projeto de lei número 1719 de 2019, que dispõe sobre a adoção de lixeiras pela iniciativa privada, aprovada por esta Casa Legislativa. Está aí, o prefeito já sancionou, e brevemente nós vamos buscar os parceiros para que seja colocado em prática, então, esse projeto importante. Outro projeto de lei que institui a Semana da Música Gaúcha no município de Passo Fundo e que leva o nome de Antônio Martins, o gaiteiro Rancho Velho, como patrono dos músicos passofundenses. Projeto que visa incentivar, apoiar, descobrir novos talentos, fomentar, reunir, premiar músicos, buscar novos talentos artísticos locais. A Semana Hora Instituída, passa a integrar o calendário oficial do nosso município a partir de 2020. Esses dois projetos já foram, então, aprovados e sancionados pelo prefeito municipal, porque eu acredito que, através da música, nós possamos não só colocar as nossas crianças, os nossos jovens, educados culturalmente, mas também, com isso, ganhar um dinheiro e se defender na vida se um dia, por acaso, tiver um insucesso em uma profissão. Porque o músico tem o seu valor em si. Temos ainda mais três projetos em andamento. O projeto que obriga as escolas e creches no âmbito municipal, estadual, e até mesmo instituições de ensino particulares aqui do município de Passo Fundo, ter pelo menos dois professores que possuam cursos de primeiros socorros, evitando, assim, num momento de emergência, uma tragédia maior, socorrendo enquanto aguardam a chegada de uma ambulância com mais recursos para o encaminhamento para uma casa de saúde. Então, esse projeto está passando pelas comissões e eu gostaria também, assim como os outros projetos de grande relevância desta casa, pedir a atenção especial dos nossos pares, dos nossos colegas vereadores. Outro projeto também diz respeito à inclusão. É um projeto de lei que obriga hipermercados, supermercados, atacados de grande porte, a disporem de carrinhos adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. São tantas famílias que nós temos em Passo Fundo que, às vezes, comandam o seu lar, que tem tudo adaptado em vários locais e chegam no supermercado, não tem como fazerem as suas compras. Então, esse é um projeto de lei que vem trazer, então, mais comodidade na hora das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a fazerem suas compras no seu supermercado de preferência. Isso para grandes supermercados, não para os pequenos supermercados que, de repente, o comerciante pode não entender bem e dizer pô, mas eu já tenho um monte de problema, meu mercadinho é pequeno, vou ter que investir mais em alguma coisa? Não. Isso aqui são para grandes supermercados. Gostaria também de dizer, senhor presidente, quero pedir escusas ao pessoal que ainda estamos meio surrados pela Semana Farropilha, os bailes, as festas que nós animamos aí ainda nos deixaram aí meio ruim de goela, mas vamos tentando fazer o melhor aqui e mostrar aquilo que estamos fazendo aqui na nossa cidade. Ainda temos o projeto que visa criar o banco de materiais de materiais ortopédicos, hospitalares, tais como cadeiras de rodas, muletas, camas hospitalares, andadores e outros. Pois temos muita gente que precisa e que às vezes ficam na fila de espera e acabam sarando ou morrendo sem conseguir o objetivo. porque muitas vezes tem que fazer a licitação uma burocracia danada e acabam prejudicando então os pacientes e esse tipo de serviço o qual eu faço há muitos anos através do rádio voluntariamente e se nós oficializarmos com esse projeto nós teremos através de uma secretaria designada oferecer um trabalho mais eficiente e mais grandioso com o apoio da comunidade dos empresários que possam doar artigos usados ou novos para que as pessoas sejam beneficiadas sem a maldita burocracia e possam usar e após devolver para que outros também possam usufruir. Então está aí alguns dos projetos nossos os aprovados e aqueles que estão em andamento mas estamos trabalhando também nos quatro pontos da cidade nas quatro pontas do bairro Valinhos a Vila Matos do bairro São José ao bairro Integração porque um vereador quando ele é eleito seja por sua base de sua região da cidade como no meu caso o bairro Veracruz parte da Operária Boquerão que atinge as vilas Nenegrefe Dona Júlia Vila Plátanos Vila Planalto São Bento e também as localidades a localidade aliás que eu moro e que faz parte da Grande Veracruz que é a Vila Nonuai por essas comunidades nós temos trabalhado bastante atendendo reivindicações que vão desde um simples corte de grama poda de árvore de uma limpeza de praça como temos fazendo desde o dia que nós entramos aqui a nossa praça ali ao lado da UBS no bairro Nonuai nunca mais ficou sujo porque aquilo ali era uma vergonha tratamos de boca de lobos problemas com canalização operação tapa-buraco recapeamento sinalização conservação de ruas importantes fazendo assim os pedidos dos moradores e as secretarias na medida do possível estão atendendo sim os nossos pedidos pedimos a operação tapa-buraco e recapeamento e sinalização e conservação de ruas importantes como o pedido feito por moradores e comerciantes professores ali da da escolinha da escolinha da escolinha Bom Pastor ali na Vila na Vila Operária também as ruas Castanho da Rocha Alferes Rodrigues é a Escola do Reino o antigo orfanato ali da Vila Operária onde vários anos essa rua estava uma vergonha e através de pedidos de providência estive reunido com o secretário Bordin que prontamente nos atendeu o pedido tem o meu neto que estuda na escolinha ali e o meu gênero minha família vai lá buscar o neto e eles mesmos vieram reclamar para mim pô mas agora o senhor como vereador não pode resolver não eu não resolvo eu faço o pedido obviamente que a gente insiste também várias vezes aí com as secretarias e na medida do possível as coisas estão acontecendo também na região da cidade aqui no bairro São Cristóvão ali na rua aqui em César num trecho compreendido desde a Presidente Vargas até o seu final no bairro São Cristóvão solicitamos que fosse feita o recapiamento e a recuperação da rua aqui em César pedido ali dos nossos comerciantes e moradores a qual nós insistimos bastante foi uma luta mas o nosso secretário atendeu o pedido e o serviço foi foi feito e está lá para quem para quem quiser ver nosso trabalho também de buscar melhorias em bairros vale lembrar que fazemos a solicitação fizemos também a solicitação vereador Valdo para que fosse asfaltada a rua das Laranjeiras lá na Vila Industrial , estive lá conversando com os moradores encaminhamos o pedido feito pelo nosso gabinete o serviço já está feito concluído para o bem dos moradores e os transiúntes daquele local foram asfaltados também os cruzamentos dos trilhos do bairro do bairro Valinhos pedido também dos empresários que estavam com esse baita problema lá os carros estragando os caminhões enfim a trepidação já que o trem não cruza mais foi fechado então asfaltado os cruzamentos dos trilhos do bairro Valinhos trechos que compreendem próximo ao antigo silo cooperativa tritícula em frente ao silo do Rostirola e em frente também a Cotrijal trabalho esse que faz que faz parte dos pedidos e indicações em nome dos empresários moradores daquela importante via de trafegabilidade aqui da nossa cidade a qual entre essas e outras temos indicações para que seja construída a ciclovia do trabalhador meu amigo Jefferson Guedes que é uma luta nossa que nós estamos travando já falei com o prefeito pessoalmente já designou alguns secretários para fazer o estudo como nós vamos ver na reportagem meu amigo Miquel o vereador João dos Santos esteve na avenida Rio Grande mostrando ao setor de planejamento onde poderia ser implantado um sistema cicloviário o pedido compreende dois quilômetros da via no trecho entre as empresas Rostirola e Cotrijal no Valinhos a secretária Ana Paula Vickert lembrou que há cinco anos a prefeitura lançou o programa Passo Fundo Vai de Bice desde então dentro do plano de mobilidade já foram construídos 16 quilômetros de ciclovias que ligam bairros ao centro temos já um estudo da onde implantar ciclovias ciclorotas a classificação desses elementos dentro da malha urbana e cada vez mais é importante entender isto como mais um elemento de mobilidade e aqui a indicação do vereador seria para aqueles que trabalham e usaria uma bicicleta como meio de transporte então sempre importante essa discussão essa aproximação com a comunidade para ver onde se quer mais ciclovias quais os pontos que nós temos que ligar claro que já temos alguns estudos mas é fundamental também quando essa demanda vem da sociedade para o poder público conforme a secretária de planejamento a obra transformou a realidade urbana de Passo Fundo a inserção de ciclovias e bicicletas compartilhadas permite que a comunidade tenha uma opção sustentável de transporte a bicicleta ela vem como um meio de transporte a ideia da mobilidade também uma mobilidade que como ela é ativa ela já colabora com a melhoria da saúde e com as questões ambientais então esse é um caminho que todas as cidades do mundo estão traçando e que naturalmente nós também como uma cidade que está se destacando em meio ao Rio Grande do Sul e ao Brasil estamos na ponta trabalhando com essas questões trabalhando com isso dentro do plano diretor o nosso novo plano diretor vai incorporar esses critérios também de mobilidade sustentável então essas indicações são fundamentais para que esse trabalho tenha corpo e que vá transformando também o aspecto da cidade na visita técnica o parlamentar foi informado que um estudo será feito no local para avaliar a necessidade de execução do pedido na verdade não temos um projeto nesse momento para cá a sugestão seria de fazer a ciclovia no mesmo espaço da pista pintada apenas como ciclofaixa porém essa pista não comporta então nós estamos aqui fazendo uma visita técnica avaliando as possibilidades da implantação teríamos que fazer um alargamento de pista enfim mas nada que tecnicamente não seja viável a questão é que envolve alguns recursos então nós vamos ver agora para quem que essa ciclovia vai beneficiar como que ela seria utilizada e trabalhar isso dentro de um projeto mais amplo de ciclovias da cidade como a gente conversou com o vereador anteriormente a solicitação da ciclovia foi feita pelo vereador João após conversar com moradores e trabalhadores de acordo com o Tucano o investimento contempla mais de 30 empresas da região muitos que gostariam de vir de bicicleta não podem vir porque o trânsito é muito pesado o trânsito é muito difícil como já vocês constataram aqui preparando a reportagem e também o pessoal nos reivindica aqui melhorias meio em tudo sinalizações parada de ônibus as pessoas que transitam a pé aqui também o perigo é constante então nós resolvemos fazer então essa indicação levamos até a secretária Paula o prefeito Luciano Azevedo e também o corte das árvores ali como deu pra ver elas invadem a pista os caminhões às vezes eles tem que passar pra pista contrária na contramão pra poder desviar pra não riscar os carros principalmente os caminhões cegonhas e os caminhões que tem os caminhões baú enfim e que passam aqui carregados e que precisam ter um acesso mais fácil e o pessoal já estão fazendo um estudo aqui pra fazer uma melhoria e a gente tem trabalhado muito por isso e agradecemos a atenção principalmente do poder executivo para com principalmente com os empresários e também os trabalhadores que usufruem dessa dessa importante via de acesso à nossa cidade há 19 anos Dirlemando Rostirola mantém uma empresa do segmento agrícola às margens da avenida Rio Grande na opinião dele a ciclovia vai beneficiar funcionários e pessoas que utilizam a bicicleta para o esporte e lazer toda iniciativa que venha no sentido de trazer ao funcionário uma segurança de trânsito é ótimo e a ciclovia aqui vai favorecer o universo muito grande do pessoal aqui da região do Valinhos do distrito industrial vários eu vejo passar de bicicleta até meus filhos vêm aqui passear eu acho que seria um local aqui de lazer de fim de semana tranquilo onde o movimento não é tão perigoso como nas BR na BR 285 eu acho que aqui seria o ideal muito bom o projeto louvável e a gente convoca o prefeito a auxiliar o nosso nobre vereador a fazer esse investimento essa iniciativa que se todos pensassem eu acho que seria o passo do mundo seria bem melhor João Andrade empresário do ramo de caminhões também apoia a iniciativa do legislador ele está com um projeto belíssimo para essa avenida nossa aqui que é uma avenida que tem tem um fluxo pode-se dizer alto de veículos leves pesados e extra pesados inclusive está passando um caminhão aqui agora então essa avenida ela precisa de uma atenção especial e o vereador João dos Santos tem feito isso por nós inclusive estou sabendo que já fez pedidos de redutores de velocidade que vai beneficiar aqui os moradores os trabalhadores os animais que aqui também o pessoal larga animais na rua que as vezes ficam soltos então como eu estava falando para você eu tenho que parabenizar e agradecer o vereador João por estar dando essa atenção para nós e agora eu estou sabendo que ele tem um projeto que vai favorecer tanto os trabalhadores da nossa região quanto aos ciclistas que praticam o esporte de final de semana porque aqui em dia de semana em horário da manhã e final de tarde se vocês virem aqui vocês vão ver dezenas de ciclistas transitando no final de semana tem os ciclistas que são os que praticam o esporte aqui também passa dezenas de ciclistas no final de semana e com esse projeto da ciclovia vai ficar muito bacana vai favorecer não só os trabalhadores como eu falei mas também os esportistas que gostam da bicicleta então parabéns vereador João está aí então esse aí é um demonstrativo para que as pessoas tenham ciência daquilo que nós estamos trabalhando para o melhor da nossa cidade mas entre um trabalho e outro aqui na Câmara de Vereadores nós nunca deixamos o nosso trabalho de voluntário de lado aliás essa é a nossa prioridade pois socorre pessoas necessitadas que no momento de desespero procuram a nós e nós procuramos atender os mais variados pedidos para as pessoas que realmente necessitam um reparo na casa um telhado uma parede caindo ou até mesmo situações que temos que junto com o meu grupo de apoio que vai desde meus assessores até amigos empresários profissionais liberais pessoas que nos ajudam há tanto tempo a ajudar o próximo e esse trabalho a gente nunca vai deixar de fazer também quero dizer que participamos dos festejos farropilha que chegaram ao seu final nesse 20 de setembro relembramos os feitos dos heróis farrapos que ainda hoje ecoam em cada café de chaleiro em cada galpão em cada gesto do povo gaúcho tivemos a alegria de participar de diversos eventos tradicionalistas ao longo desses dias levando cultura música palestra em cada lugar que estivemos escolas visitando os CTGs empresas entidades e honramos a tradição também com a sessão lá no CTG Dom Luiz Felipe Nadal ao qual eu tive a honra e o prazer de participar junto com todos os meus colegas também uma das ações que me marcou durante os festejos farroupilha foi a construção de um galpão crioulo para a PAI aqui de Passo Fundo local que irá acolher não só os eventos tradicionalistas mas também os momentos de confraternização dos atendidos e dos profissionais da PAI ao longo de todo o ano porque o galpão era feito e desmanchado e agora ele vai ficar fixo ali quero agradecer a minha equipe de trabalho o meu amigo João Andrade o empresário João Andrade que nos ajudou muito inclusive com o material meu amigo Negão Valdecir o meu amigo Cid Leal o Carlão doamos o material e levantamos o galpão beneficiando os atendidos pela PAI mas com a certeza revigorando ainda mais os nossos corações então esse é o nosso trabalho que nós fazemos e fazemos decoração gostaria senhor presidente eu gostaria de pedir os o tempo que eu tenho ainda a dispor aí são oito minutos para que nós possamos então fazer uma homenagem especial porque eu sempre faço uma homenagem aqui porque essas pessoas que nós homenageamos são pessoas que merecem realmente porque são pessoas que trabalham são pessoas que vestem a camisa e que empreendem que geram emprego renda para a nossa cidade e hoje para mim é uma data muito significativa super importante pois escolhi hoje para homenagear essa empresa que iniciou suas atividades nos meados de maio de 2019 que é a empresa Sencelis Indústria e Comércio de Cosméticos essa empresa iniciou suas atividades no bairro São Cristóvão no fundo de um quintal como uma empresa familiar e com o passar dos anos foi crescendo e hoje nos orgulha com o seu crescimento gerando muitos empregos hoje possui quase 100 funcionários e com certeza já está trabalhando para o seu crescimento ainda maior essa empresa com certeza está sendo homenageada por todos os parlamentares dessa casa por ser uma pessoa empreendedora e visionária meu amigo Jefferson Guedes que é filho do seu Leovie Guedes que foi funcionário municipal por muitos anos servidor do município e a dona Tereza Guedes tiveram três filhos o Leovie foi funcionário da prefeitura seu Leovie foi funcionário da prefeitura e muito contribuiu com o seu trabalho em prol de nossa cidade e hoje onde ele estiver deve estar com muito orgulho de você meu amigo Jefferson e da tua família de você da dona Nayara teus filhos teus irmãos continuem fazendo esse trabalho porque o povo de Passo Fundo espera muito de vocês obrigado por empreenderem e fazer gerar emprego e ajudar a máquina da cidade se desenvolver daqui um pouquinho vereador eu vou eu vou lhe chamar porque eu tenho agora umas imagens aqui da empresa Senceles Indústria de Cosméticos de Passo Fundo que muitas pessoas não sabiam que era da nossa cidade que é uma empresa que tem levado seus produtos para o mundo é um dos principais fornecedores da farmácia São João que é uma das mais importantes que nós temos no sul do Brasil portanto vamos assistir agora essa mensagem nós estamos na Senceles no distrito industrial do Valinhos uma estrutura imponente e com uma fachada de encher os olhos dos visitantes além de um perfume muito agradável assim como no escritório onde podemos conhecer parte da linha produzida pela indústria já que são fabricados cerca de 370 itens como xampus hidratantes aromatizantes e sabonetes passamos ainda pelo local onde são preparados os produtos e que no momento misturava a matéria-prima para uma máscara capilar estivemos também no laboratório no espaço onde são envasados os produtos rotulados e estocados até seguir para grandes redes de farmácias e supermercados do sul do Brasil vendo isso de perto não imaginamos que o início foi complicado mas claro que Jefferson Guedes sempre sonhou em ter uma indústria de cosméticos a gente quando iniciou esse projeto baseado em um sonho já desde 2004 a gente vinha estudando o mercado a gente enfrentou na verdade descrédito muitas pessoas cosméticos até porque não é uma indústria comum na nossa região e até mesmo no estado então a gente sentiu que não havia não havia não acreditavam na ideia mesmo assim a gente foi em frente a gente desenvolveu montou uma estrutura fabril lá no bairro São Gustavo trabalhamos por dois anos e meio três anos aí a gente procurou poder público na época e pediu um apoio em função da estrutura que a gente estava a gente sentia que ela era pequena a gente recebeu um incentivo com esta área terreno que a gente está hoje são dois mil e trezentos metros quadrados de terreno e fomos nos preparando para edificar uma fábrica e criar uma estrutura maior para proporcionar um crescimento sustentável a partir daí passamos por muitas dificuldades mas felizmente conseguimos superar as adversidades do negócio e hoje estamos aí o empresário está pronto para dar mais um passo e expandir o seu negócio como a capacidade de produção pode chegar a 120 toneladas por dia o espaço precisa ser maior nossa fábrica ela já nasce nesta estrutura saturada em termos de depósito a gente precisaria de uma estrutura bem maior para depósito como a gente chama de pulmão para matéria-prima para embalagens e para produto acabado então a gente adquiriu uma área próxima aqui vizinha do nosso lote adquiriu e são mais 8 mil metros quadrados onde a gente vai edificar inicialmente 3.500 metros de depósito para abrigar o nosso crescimento que é o que a gente está apostando então se a gente quer crescer vai ter que estar preparado para esse crescimento e claro que a geração de emprego será outra consequência positiva essa estrutura ela foi concebida já se prevendo em torno de 100 empregos a gente já está com 38 diretos e muitos indiretos são em torno de 16 indiretos hoje muitos trabalham frequentemente dentro da empresa mas também desenvolvem trabalho externo para a empresa por isso que são indiretos e a gente calcula que após o treinamento desta primeira equipe que foi contratada recentemente de 23 ou 24 a gente contrata mais em torno de 20 no próximo trimestre mas chegamos aí por março abril do ano que vem a uns 80 finalizando alguma uma outra parte produtiva ali que é a última parte de montagem a gente vai precisar de mais uns 20 então certamente em torno de 100 empregados na produção a gente adquiriu mais caminhões agora que também certamente vai precisar de motorista ajudando de entrega que aí é outra parte logística que eu acredito que mais uns 15 funcionários apesar apesar de todo o sucesso e do uso de matéria-prima de qualidade Jefferson disse que ainda sofre com o preconceito simplesmente porque muitas pessoas não apostam em produtos locais a gente teve nesse período todo um item exclusivo um item especificamente que a gente desenvolveu que conquistou o pessoal localmente a gente fez um matizador para o cabelo loiro para as pessoas que tem mesh para tirar o amarelado e esse produto foi sendo vendido foi sendo vendido e todo mundo identifica hoje que é um produto fabricado em passo fundo e são as mulheres que usam esse produto são apaixonadas pelo produto aí foram conhecendo e vendo depois que usaram e gostaram que a empresa era de passo fundo mas se tu chega oferecendo sou daqui sou de passo fundo a gente fabrica isso primeiro nem acredita segundo não aposto terceiro nem sabem e nem imaginam a estrutura que a gente desenvolveu que a gente tem aqui é uma estrutura em relação a qualquer outra empresa a nível de Brasil é uma estrutura muito boa é uma estrutura moderna é uma estrutura eficiente nós temos uma uma capacidade produtiva muito grande que agora a gente vai buscar com esta fábrica nova mais clientes fora do do sul do Brasil então não não teria não teria um motivo para não acreditar porque a fábrica como tu disse não deixa nada a desejar para nenhuma outra indústria existem unidades de grandes marcas que não tem a estrutura que a gente tem hoje e o vereador João dos Santos dedicou parte do seu grande expediente para enaltecer tudo o que vimos nesta reportagem conforme ele empresários como o Jefferson devem ser reconhecidos poucas pessoas da cidade sabem que nós temos aqui uma empresa ou empresas tão grandes como a Censeles e eu fico muito feliz em poder fazer essa homenagem porque as vezes a população lá fora muitas pessoas elas reconhecem o trabalho da gente mas tem meia dúzia de pessoas que criticam muito as homenagens nós trabalhamos muito nós trabalhamos 24 horas todos os vereadores eu da minha parte posso falar isso sem medo de errar mas eu também como legislador eu não posso esquecer de pessoas como o Jefferson Guedes e outros empresários que doam a vida para realizar um sonho e também realizar um sonho de tantas famílias o pão de cada dia em muitas mesas vão olha geração de emprego a cidade cresce a própria população ela exufrui de tudo aquilo que é fabricado aqui e que as vezes não sabe que é daqui e a qual muito bem então essa foi uma uma matéria especial feita em homenagem a Censeles o Cris que foi assessor dessa casa assessor do vereador Roque Pastel Noel e também do vereador Márcio Tassi hoje com muito orgulho trabalha lá na empresa gostaria senhor presidente já de pedir para parar a sessão para nós poder fazer essa homenagem mas antes eu gostaria de passar pelo menos 30 segundos para o vereador Patuzzi e para o vereador Pedro Danelli vereador Pedro Danelli por favor rapidamente não vou tomar muito seu tempo mas eu quero também aproveitar a oportunidade em meu nome em nome do vereador Luiz Miguel da bancada do PDT saudar a vossa excelência por esse reconhecimento ao Jefferson a toda a sua família aos seus colaboradores por essa brilhante empresa que ele traz e desenvolve aqui na nossa cidade quem tiver o por dado e conhecer o que o Jefferson faz lá é simplesmente magnífico eu estive lá a questão de 40 dias atrás conhecendo toda a tecnologia todo esse novo espaço que ele está apresentando para a nossa cidade e mais do que isso fazendo produto e qualidade comprando insumos do mundo para produzir aqui em Passo Fundo e como eu já disse antes o vereador produtos com alta tecnologia com alta saída no mercado e como disse vossa excelência ele que é um grande fornecedor para as farmácias de São João então está de parabéns o Jefferson que é uma pessoa de qualidade dignidade é o empreendedor é o empresário da cidade que bom que vossa excelência faz reconhecimento na tarde de hoje então declaramos suspensa a sessão para que possamos entregar presidente tem só um momentinho que eu vou não vai deixar o tempo dele já está nos 30 minutos 40 depois vocês fazem então está suspensa a sessão para que possamos entregar então a placa de honra ao mérito a Sencelles Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli importantes e imitando a Sencelles Obrigado. 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 Entramos na comunicação de líder. Primeira bancada, bancada do PPS. Bancada do PPS. Declina. Bancada do PSD. Declina. Bancada do Republicanos. Ausente. Bancada de Solidariedade. Declina. Bancada do PSL. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, colegas vereadores. Pessoal do PSL aí, o Zuzi, a Ada, Freitas, a esposa do Zuzi. Ficou bem à vontade aí na sessão de hoje. Pessoal da Codepas. Estamos aí, pessoal da Codepas aí. preste a conquistar a conquistar a sétima assinatura para que nós consigamos abrir a caixa preta da Codepas. Não é possível que uma empresa que só dá lucro ameaçada de fechar porque não tem mais condições, porque dá prejuízos e isso aí vai ser tudo colocado, tudo aberto com a CPI aí para nós abrir a faixa, a caixa preta da Codepas. Nós vamos conseguir a sétima assinatura. Hoje vai ter novidade já na casa. Quero parabenizar aqui o grande expediente do João dos Santos, que homenageou esse empresário, o Jefferson Guedes. Eu tive a oportunidade de, há três, quatro anos, ir até a sua empresa lá no Distrito Industrial. A recém estava na Terra Vermelha e que a gente fez também alguns encaminhamentos, como a gente faz para todos os empresários da nossa cidade, que esses sim erguem a nossa cidade. Não é, Jefferson? O Jefferson é um amigo aí de 30 anos e é um grande investidor e é essas pessoas que merecem ser homenageadas nesse nosso mundo. Pessoas de bem e esses nossos guerreiros aí, porque ser um empresário hoje em dia tem que ser guerreiro. Porque arcar com todos esses impostos aí, que os últimos governos empurraram para cima, do nosso empresário não é fácil. Não é fácil. O empresário hoje conseguir se manter com a sua empresa. Então, apesar de alguns posicionamentos com o vereador João dos Santos, não compactuar com esse vereador aqui, mas quando se trata de uma homenagem justa a um empresário que nem o Jefferson Guedes, realmente, João dos Santos, o senhor está de parabéns. E, novamente, meus queridos trabalhadores da CODEPOS, não adianta vereador vir aqui dizer que está do lado de vocês, que é tudo blá, blá, blá. Está do lado de vocês, mas nem sequer assina, assina para abrir essa CPI. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Vamos abrir a CPI aí, para desvendar o que está acontecendo errado há muitos anos. Se é problema dessa última administração, vamos abrir essa caixa preta. Se é problema... Cerrado seu tempo, vereador. Próxima bancada, bancada do PSB. Declina. Próxima bancada, bancada do MDB. Vereador Luiz. Declina. Próxima bancada, bancada do Democratas. Você deve ir, não quer ver se ela não. Tem dúvida, né? De nada. Boa tarde. Tudo isso, não tem um pau? Seu presidente, demais vereadores, comunidade que nos prestigia, inicialmente quero parabenizar o grande expediente do vereador João Santos. Segundo, quero agradecer a presença da comunidade que está, meus amigos do PSL, os assessores do deputado Sanderson, minha amiga Ada, Angélica, quero aqui saudar os meus companheiros do Partido, Democratas, quero aqui saudar também os colaboradores da CODEPAS que aqui estão e tratarei do tema da CODEPAS na minha fala hoje, seu presidente. Como vereador legalista e como parlamentar que sou, não farei aqui a defesa do governo, porque quem tem esta obrigação é o vereador Ronaldo, do vereador Meirelles, que são os líderes e vice-líder do governo. Mas farei sim aqui a defesa do parlamento, como ex-presidente da casa e como legalista que sou. Concordo com o vereador Tiaquinho quando vem a esta tribuna e diz de quê? Quem diz que quer ajudar vocês, está mentindo, concordo com ele. Plenamente ele está correto. E ele é uma dessas pessoas que quer prejudicar vocês e não ajudá-los. E vou demonstrar na minha fala, caros companheiros e amigos, o que estou trazendo a esta tribuna. Vou começar a minha fala com jargão, seu presidente popular. Seria como se não fosse trágico. O que estamos vivenciando nesta casa, na Câmara de Vereadores, representa um grande circo com apresentador, com plateia e com personagens, caros colegas vereadores. Falo isso para não ser mais drástico nas minhas falas, embora o momento, vereador Tozon, e a situação requeram uma cautela muito grande desse parlamento. Estamos diante de um pedido de uma instauração de comissão parlamentar, uma CPI, para apurar a situação financeira da CODEPAS. Primeiramente, vamos fazer uma interpretação jurídica do pedido formulado pelo vereador Luiz Miguel Cheis e Renato Tcheker. Vejamos o que diz o regimento desta casa, seu presidente. O artigo 80. A Câmara Municipal, a requerimento a no mínimo um terço dos seus membros para instituir uma comissão parlamentar de inquérito, para apuração de fato determinado e por um prazo certo, com poderes de investigação próprios dos autores, judiciais, além de outros previstos em lei. O artigo 80, senhoras e senhores, também é taxativo na relação de três requisitos para a instauração de uma CPI. O requerimento mínimo de um terço, sete vereadores no mínimo, vereador Ronaldo Rosa, para apuração de um fato determinado, fato específico, e o prazo. Para uma análise, então, do requerimento do vereador Luiz Miguel e Renato Tcheker. O requisito. Para a protocolar, é necessário que sete vereadores tenham convicção de que os fatos narrados no requerimento da CPI são verdadeiros, ou que, no mínimo, inspirem uma confiança. Requisito para determinado, fato determinado. Uma distinção específica. Não existe fato determinado, pois, através de uma simples leitura do pedido do Luiz Miguel, de CPI, constata-se, no mínimo, quatro objetos genéricos, e vou transcrevê-los eles aqui, senhoras e senhores. Funcionários que não comparecem à sua atividade. Fatos que demonstram a necessidade de apuração e implicação dos fatos. Ponto dois. Investigação de estudo técnico. Ponto três. Investigação financeira. E o quatro, o mais genérico de todos, e demais averiguações de informações lançadas a esta empresa no município. Não diz nada. É genérico. Terceiro requisito. Por prazo certo. Segundo a leitura do pedido formulado pelo vereador Luiz Miguel Cheis e Renato Checker, percebe-se que o mesmo não se ateve às exigências do regimento interno, pois não fixou prazo determinado para o funcionamento da CPI. O que causa estranheza a este vereador. O vereador Luiz Miguel se intitula um dos vereadores mais antigos desta casa legislativa, presidiu outras CPIs e já foi presidente desta casa por mais de uma oportunidade. Desconhecer ou não se ater aos requisitos básicos de um pedido de CPI? Foi proposital ou não foi? É a pergunta que fica no ar, seu presidente. Não quero crer que o pedido formulado pelo vereador Luiz Miguel e Renato Checker foi apenas para ganhar aplauso e estar nas mídias sociais, como o vereador que pediu a CPI da CODEPAS. Estamos lidando com pessoas, com vidas, com famílias, com profissão, que de muitos presentes não podemos aqui, seu presidente, montar um circo para ganhar aplauso. Eu sou legalista. Temos que ter responsabilidade em nossos atos. Falo isso porque irei passar a análise das planilhas apresentadas no pedido de CPI. Das planilhas, os valores apresentados no pedido da CPI. Primeiramente, fico impressionado, vereador Tozón, com os números apresentados pelo proponente em relação às linhas da empresa Coleurk, no período de 30 dias, e vejamos. No período de 30 dias, seu presidente, os valores apresentados no período da CPI, o referente à linha entregue pela CODEPAS, a empresa Coleurk, inimagináveis, até mesmo para a empresa que passou a operar as linhas. Vejamos. Solicito-se comunicação importante, gente da bancada, e aí, seu presidente. Pois é, vereador. Na linha Operária São Cristóvão, vocês podem observar lá em cima, senhores. Na linha Operária São Cristóvão, R$ 400 mil ao mês, ou seja, R$ 400 mil dividido por R$ 3,90, que é o valor do transporte, são 102.564 passageiros no mês, dividido por 30 dias, R$ 3.418 passageiros. Contudo, a linha que dá mais lucratividade, ou que tem mais lucratividade da Coleurk, é a linha Coleurk possui um fluxo de passageiros arrecadada, que é a da, apresenta aqui, 95.393 passageiros semanal, vezes 4, R$ 381,573, dividido por R$ 13,90 vale transportes, dando um total de 97 mil passageiros no mês, dividido por 30 dias, R$ 3.261 passageiros no dia, seu presidente. Mês, apresenta na planilha. Segundo a análise dos dados apresentados pelo proponente, o pedido da CPI, constatam-se inúmeras outras aberrações, discrepâncias, inconsistências, irregularidades, e inúmeros outros, senhores vereadores, sinônimos, que eu prefiro aqui não falar. Na planilha, fazendo um comparativo financeiro entre 2017 e 2018, é estarrecedora, para não dizer temerosa, a nossa análise, e a análise apresentada pelo proponente. A empresa Codepas opera com 11 linhas, porém, o autor da CPI fez o pedido e elencou apenas 4 linhas, conforme vocês podem observar nos slides. Esses dados são os mais preocupantes, pois os valores informados pelo autor não se originiram, não são de origem, mas estão totalmente errados. Falo isso em letras maiúsculas e garrafais, para que todos, todos possam escutar, conforme dado no slide 6. O vereador Renato Tchek acabou de ler aqui, Morada de Sol com o São Luiz Gonzaga, em 2017, 1 milhão e 745 mil na planilha deles, aparece com 187 mil em 2018. Está errado. Foi montado de forma errada, para ludibrar o vereador, para ludibrar o povo de Passos Fundo. E eu não vou permitir, como legalista, se tiver coisa errada, o DEM é o primeiro a assinar para nós investigarmos. Mas um fato concreto, não usar o parlamento, não usar os colegas vereadores, para ganhar mídia, ganhar aplauso. Eu não sou vereador, como disse aqui o Tchekim, de ter medo de ir para o debate, para a discussão. Eu vou para o debate, vou para a discussão, a hora que quiserem, mas pela planilha legal. Eu fui na Codepas buscar a planilha, antes de ler qualquer assinatura, eu leio antes de assinar. E uma CPI não é um pedido de providência. Nós aqui, temos que defender o parlamento, temos que cobrar do Executivo que estiver errado, mas não podemos ser livianos e dizer o que foi falado pelo Manoel Tchekim aqui, que existe roubo na Codepas. Ele chamou todos os servidores da Codepas de ladrão. E nós não podemos admitir isso, até os senhores e senhoras que aqui estão. Até vocês aqui. Até vocês aqui. Até vocês aqui. E existe, vereador Tozón, vereador Fernando, um inquérito civil público, instaurado, tudo o que a CPI está pedindo, vereador Luiz Miguel, está aqui, esse vereador foi buscar no Ministério Público. Eu li ele final de semana, eu estudei ele final de semana, eu tenho dados e informações que a comissão e cada vereador podem pedir lá no Ministério Público. Não é ser liviano, não é usar o Parlamento para poder se aproveitar de uma ocasião, em proximidade de um processo eleitoral em 2020. Nós temos que ter responsabilidade, credibilidade. Esse parlamento está cansado de ser chacota nas ruas. A gente escuta, vai virar em pista, não vai dar em nada. É óbvio. Se montar uma comissão parlamentar de inquérito, vereador Patúcio, vossa sirente, que é professor de direito constitucional, legalista, que sei que é, o senhor também não vai admitir, para sermos liviano numa decisão com planilhas que não correspondem com a verdade. Mostrem para nós onde é que buscaram as planilhas. Eu fui na Codepas buscar planilha. Eu fui na Codepas pedir a planilha. Eu fui estudar o processo. Eu fui analisar. Eu fiz reunião com os servidores da Codepas para tentar ajudá-los. E a CPI, se for instaurada, não vai ajudar os senhores. Não vai. Vai prejudicar mais ainda os senhores. Eu tenho essa convicção. Mas se há erro, nós temos que investigar. Se há erro, eu tenho a certeza que os 21 vereadores aqui vão assinar. Mas tudo o que os senhores estão pedindo, todas as dúvidas dos senhores estão aqui, no processo civil público. Para finalizar, seu presidente, iria deixar o número do processo civil público, 820.000, 0007, 2019, que apura a aturação e a atuação da Codepas em ramo de atividades diversas daqueles para as quais foi criada. Com o levantamento de resultados financeiros da empresa Codepas desde 2015. Ou seja, os vereadores preponentes não se ativeram no mesmo e buscaram informações reais, verdadeiras, junto à empresa. Somente jogaram ao Léo, jogaram ao Parlamento, querendo jogar este Parlamento contra o povo de Pazfundo ou contra os servidores da Codepas. E eu quero dizer que eu tenho respeito a cada um de vocês. Terminou o seu tempo, vereador. Próximo avancado, avancado PC do B. Caríssimos colegas vereadores, pessoas que acompanham a sessão no Parlamento Municipal. Sejam todos bem-vindos. Me dirijo também àqueles que, através das redes sociais, acompanham a sessão no dia de hoje. Eu tenho falado desde o início, vereador Pedro Danelli, quando nós recebemos a notícia de que a Codepas não estaria inserida no processo de licitação do transporte coletivo municipal, que a minha maior preocupação, vereador Roberto Tozon, era com o emprego dos trabalhadores do transporte coletivo. E tenho reafirmado a minha fala porque, desde o princípio, procurei as informações, dialoguei, tanto com os servidores municipais como com a representação do sindicato, com a Procuradoria Geral do município, com os setores envolvidos, e, inclusive, estive no Ministério Público Estadual buscando informações a respeito do processo que tramitava naquela esfera. Tenho a convicção de que o melhor que nós podemos fazer, que nós, parlamentares, essa é a minha linha de raciocínio, é nos debruçarmos na busca de soluções, da solução para a manutenção do emprego dos servidores municipais. E esse é o meu objetivo, vereador Rude, e é esse que eu vou perseguir. E, de outra forma, eu queria também aproveitar esse momento para parabenizar a Coordenadoria Municipal da Juventude, que fez, durante a semana que passou, até o final de semana, até o dia de ontem, uma programação extensa, bonita, e que envolveu em muitos jovens da nossa cidade em atividades positivas, vereador Eloy. A Semana Municipal da Juventude, que tem origem por uma lei aprovada nesta casa, do então ex-vereador desta casa, ex-vice-prefeito, vereador Juliano Rosso, ela tem se mostrado um espaço importante da organização da juventude na nossa cidade. E não poderia ser diferente, ela que já chega, são várias edições da Semana da Juventude, e que ela concluiu no domingo com um bom resultado, envolvendo, como eu já disse, um grande número de jovens, e que deve ser parabenizada, porque demonstra que quando o poder público, a sociedade civil organizada, e os jovens se envolvem, coisas boas podem ser mostradas no dia a dia da nossa cidade. Então, parabéns à coordenadoria, parabéns ao Poder Executivo Municipal, parabéns às entidades juvenis que se somaram nesta construção. E volto a reafirmar, continuo perseguindo o discurso que já fiz, na defesa do emprego dos trabalhadores da CODEPAS. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, presidente. Próxima bancada, a bancada do PDT, e permuta com a bancada do PTB. Senhoras e senhores, vereadores, senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, que nos assistem pelo canal 16 da TV Câmara. Primeiro que eu tenho funcionários da CODEPAS, imprensa, primeiro que eu tenho tentado, e todo mundo sabe a forma com que eu trabalho aqui na Câmara de Vereadores já há muitos anos, e diga-se de passagem, o vereador Patrick me acompanhou nesta Câmara desde quando era repórter. Eu sinto o vereador Patrick não estar no momento, eu estava atentamente ouvindo a fala dele, a sua manifestação. Primeiro, eu quero dizer que esta casa nunca foi e nunca será um circo. Pelo que o vereador falou, nos chamou todos nós aqui de palhaço, principalmente os seis vereadores que assinaram o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito. Primeiro que eu tive acesso de um pedido que o vereador Patrick fez em 2015 sobre o sucateamento da empresa Codepas, e eu não sei o que aconteceu, eu não sei se virou em pizza ou se essa comissão parlamentar foi arquivada, foi em 2015 uma CPI solicitada pelo vereador Patrick, que é uma parte vereador Marcos. É, vereador, eu era presidente dessa casa, nós tivemos o vereador Marcos da Silva, proponente de um requerimento de comissão parlamentar de Inquérito, depois tivemos um outro requerimento em 2015 e ambos foram arquivados naquele momento. Posterior a isso, foi feito outro requerimento, se não me falha a memória, o vereador Paulo Neck, que ficou de presidente da comissão parlamentar de Inquérito, que apurou o sucateamento da empresa. Então, aquilo que era alertado pela legislatura passada é o que está acontecendo agora. Então, nós tivemos uma comissão processante, uma comissão investigante, melhor dizendo, que foi presidida pelo vereador Paulo Neck, 2015 e 2016 e que apurou o sucateamento da flota de ônibus da empresa Codepas. Senhor presidente, cinco minutos da posição. Pois não, mas eu quero dizer, vereador Patrick, que com todo o respeito que tenho pela vossa excelência, pelo trabalho eficaz que sempre fez como repórter e que faz aqui na Câmara de Vereadores, dizer que em momento algum este vereador, primeiro que eu não preciso de palanque, eu não preciso de mídia, nunca precisei, quem me conhece há tempo sabe, da forma com que nós trabalhamos. Segundo, eu quero falar aqui para os funcionários que não vai ser este pedido de CPI que de repente vai prejudicá-los ali na frente. nós iremos aguardar uma convocação que pelo que falou aqui o vereador Patrick está tudo resolvido, vai ser resolvido, o destino dos senhores será resolvido pelo Poder Executivo. Segundo, houve pedido de CPI assinado pelo vereador Patrick, sucateamento e pelo que eu sei, pelo que eu vi, os volumes desta CPI não deu em nada. E esses fatos, logicamente que esta tabela que veio para esta solicitação é uma tabela que saiu lá da Codepas. Logicamente que depois que existe a publicidade como existiu, pode ter acontecido a correção por parte da empresa. Mas não vamos ser nós cinco ou seis vereadores, que eu agradeço ao vereador Márcio que também fez a assinatura, não vai ser nós seis vereadores que iremos prejudicá-los com o futuro dos trabalhadores da Codepas. agora, continuamos a entender o que que está acontecendo que não possa existir. Ah, mas o Ministério Público já está investigando. Então, não existe necessidade de Câmara de Vereadores. O vereador citou que eu presidi uma comissão. Eu presidi uma comissão e relatei uma outra. E os envolvidos na época estão pagando até hoje por questão inelegível. A Câmara de Vereadores ela foi eleita para fiscalizar. O órgão julgador é o Ministério Público. Então, esta Câmara tinha por obrigação de receber a colaboração do vereador Patrick, conhecedor da lei, com toda a sua assessoria, de ajudar nós corrigir se tem algum erro nesta solicitação e juntos buscarmos uma solução eficaz com a investigação desta Câmara que existe a necessidade desta Câmara. Então, vereador Patrick, não precisamos. O senhor sabe muito bem que nós não precisamos. Estamos aqui há 20 anos com o hiato de quatro anos como o vereador mais votado desta Casa. Não precisamos de palanque, não precisamos de manchete. E eu, se o vereador Tchequinho, de uma forma, da forma dele, falou alguma situação ofendendo o outro, não partiu deste vereador que o vereador Tchequinho apenas assinou. O pedido da CPI, vereador Patrick, foi deste vereador que está falando. Foi do vereador Luiz Miguel. Conversei com a liderança antes, vereador Márcio, que depois viajou e depois o Márcio me ligou dizendo mas nós poderíamos ter conversado antes. Então, vereador Patrick, o senhor como membro desta Casa, como legalista que é, o senhor poderia também ter nos procurado. Vereador, vamos abrir a CPI. Está errado o seu pedido. Vamos abrir desta forma. Vamos assinar junto. Agora, não o senhor vir aqui dizer que esta Casa é um circo e colocando nós aqui como palhaços. Palhaços nós não somos. Até porque em 2015 houve um pedido de vossa senhoria com assinatura dos 21 vereadores e ela foi arquivada. E existiu ou não existiu sucateamento? Hoje tem ônibus novos ali da Codepas sendo desmanchados, tirado peças, tirado motor. E como é que esta Casa não investigou? Como é que foi arquivado com a vossa assinatura? Na sua época não foi circo. Ninguém lhe chamou. Agora, o senhor não pode de forma alguma chamar nós de palhaços. E esta Casa aqui não é circo. Esta Casa é uma Casa composta de 21 parlamentares com responsabilidade que representamos a nossa comunidade uma parcela grande da população de Passo Fundo. E conceda a parte rapidamente. Na verdade só queria responder algumas coisinhas para o vereador Patrick mas depois vou ter mais tempo dizer que eu devo a esse vereador precisar muito de mídia. Fui um dos vereadores mais votados na primeira eleição e na segunda também vereador. Sem mídia não existia WhatsApp na minha época. Agora na próxima vai ter. E o vereador Patrick disse que prejudica pessoas prejudica a família vai prejudicar muito sem vergonhas também ladrão que roubaram de vocês e alguns poderosos que não querem que a CPI aconteça. O que faz alguma secretaria e dezenas de cargos não é vereador Patrick? Eu tenho mais cinco mas eu não vou pedir agora. Eu tenho... Pode ser os três, vereador. Então tá, obrigado. Próximo. Próximo, a bancada. A bancada do PP. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nós assinamos no canal 16, pelas redes sociais. Quero para avisar o professor grande expediente, o João dos Santos, pela homenagem que fez, os assuntos abordados. Até eu quero para avisar lá na rua aqui em César, onde eu moro lá com a minha mãe. Que bom. Eu pedi desde a outra jornalizatura. Consegui o melhor para aquelas pessoas lá. Só falta o prefeito fazer a... O que ele prometeu lá e até hoje não fez foi a... a Academia ao ar livre ali. A UBS foi na minha época e prometeu lá para o pessoal a Academia ao ar livre e até hoje não saiu. Então eu disse para falar para ele do governo, para fazer a Academia ao ar livre lá. Também quero ao seu presidente falar sobre a frente parlamentar mista dos processos hídricos. Os líderes das bancadas que façam até a tal Agenda 21 aqui, o GESP. E temos que fazer só para a gente ver a comissão daí. Abrir a comissão. Tem solidariedade dos democráticos e o PP. Faltam mais umas duas para a gente abrir a comissão. E também eu quero falar sobre a Cotepes que está aqui. Eu acho que a gente tem que tomar... definir um denominador aqui. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Vamos resolver então. Já saiu 21 parlamentares aqui. Vamos resolver a situação deles. Um fica empurrando para o lado, outro para o outro. Por que não vamos resolver os 21? É fácil de vir aqui um fazer manchete outro outro para o lado, um para o outro. Não. O que eu sempre falei aqui? Nós temos 21 vereadores nessa casa. Os 21 tem que resolver. Vamos se unir? Vamos conversar com eles? O que está acontecendo? Agora, falar para querer ser mídia? Não. Eu acho que ninguém aqui... Aqui temos 21 e 21 tem que trabalhar. Eu acho que temos que resolver a situação deles. São 150 famílias. Leconselho da parte... Mas o vereador Patrick... O vereador Patrick falou aqui na fala dele. Ele apontou quatro irregularidades. Não sei se o som está baixo ou está normal aí, presidente. Nossa assessoria técnica aí. O vereador Patrick, pré-candidato a prefeito, apontou na sua fala quatro irregularidades da CODEPAS. Então, seria necessidade de abertura da CPI. Então, nós estamos entendendo que ele mesmo vai para a tribuna dizendo que tem problema. Então, por que não abrir a CPI? Vamos resolver. Se não dá, você é CPI, que não dá. Vamos resolver. Vamos ajudar. Acontece o que está acontecendo. Temos que resolver. Não adianta que eu falar de um jeito... Eu acho que tem que pegar assim os 21, vamos sentar, vamos chamar e vamos resolver. O que está acontecendo? Você tem roubo ou não tem? Troca o secretário, não troca. Desde que começou lá, nunca trocou. E sempre a mesma pessoa está lá. Você está dando problema? Troca-se, troca. Então, a gente tem que ver o que está acontecendo. preço-presidente. Obrigado. Última bancada, a bancada do PTB. Muito boa tarde, presidente Fernando Rigon, colegas vereadores, público aqui presente, também o pessoal, os colaboradores, funcionários da CODEPAS, nesse debate ardente nesta segunda-feira, à tarde aqui, para discutir e achar uma solução para essas 150 famílias que estão sujeito a ficar desempregadas. E como eu sempre disse, aqui nós estamos ao lado do povo, ao lado dos trabalhadores. O que depender de nós, vamos trabalhar para ajudar e assessorar essas pessoas a não ficarem desempregadas, concedo a parte colega Patrick Cavalcante. Perdoe, Meirelles, queria só contribuir. Primeiro, dois pontos. O vereador Rufa, com toda a experiência de vida que tem, mais velho que nós, pediu que a Câmara pudesse unificar e achar um meio termo. Bem, nós acabamos de assinar nisso da tarde hoje o requerimento para que o Executivo e a direção da CODEPAS venham até a casa. O requerimento para que eles venham aqui para poder conversar com os vereadores. Certo? Foi feito. Então, nós estamos convocando eles para que venham aqui agora. Então, nós estamos e nós assinamos. Segundo ponto, o próprio Luiz Miguel Cheis veio aqui em uma parte dizendo que o vereador Patrick poderia ter contribuído. quer dizer que o vereador entendeu que estava errado o seu pedido. Mas ele já tinha protocolado e não pediu o auxílio de ninguém. Ele só veio e pediu as assinaturas. Isso é muito claro. Então, isso é muito claro. E quanto à questão da CPI do cateamento, o vereador Luiz Miguel já na fala dele já respondeu também que houve aquisição e a compra de 10 novos ônibus. Então, a CPI, a CPI, ela deu um resultado que foi a compra dos ônibus. Agora, se não houve a manutenção dos ônibus, não é culpa dos vereadores. Nós fizemos e a CPI deu um resultado. Mas a CPI, seu presidente, tinha um objeto específico. Vários objetos genéricos que não dizem nada com nada. Obrigado, vereador Meirelles. Muito bem. Vereador Patrinho Cavalcante. Também gostaria de fazer um registro aqui e trazer um agradecimento aos nossos colegas vereadores que, neste ano dos festejos de Farroupilha, tivemos uma presença maciça dos colegas vereadores e é onde as entidades patrões disseram, Meirelles, leva um abraço aos nobres vereadores que estiveram participando dos cafés de chaleira, dos almoços, das jantas, o colega João dos Santos animando as bailantas. Então, deixamos aí o nosso abraço, o nosso agradecimento aos colegas vereadores, presidente também. Tiremos a nossa sessão daqui, fomos até o CTG Dom Luiz Felipe Nadal, um momento ímpar, um momento muito importante de valorização para a cultura e para a tradição do nosso Rio Grande do Sul. Então, trago aqui um agradecimento e o nosso muito obrigado em nome do povo tradicional. Nosso amigo Rufa, que homenageou o CTG Dom Luiz Felipe Nadal pelos 48 anos de existência. Então, deixamos aqui o nosso muito obrigado aos colegas vereadores que tiveram um buído junto nesses festejos 2019, valorizando a história do nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigado, presidente. Era isso. Encerramos a comunicação. de líderes, entramos agora na comunicação de vereador. Primeiro vereador inscrito, vereador Rafael Cullucci. Declina. Próximo vereador, vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar todos que estão hoje assistindo a sessão. E já que o debate aqui está mais na questão da CODEPAS, eu estava conversando agora com alguns colegas e, na verdade, o que eu estou preocupadíssimo mesmo, hoje, é com a questão do que vão ser feitos os funcionários. Já está definido que não vai ter mais linha de ônibus transporte. O que vão fazer com os funcionários que estão lá, que fizeram concurso, fizeram planejamento de vida para o futuro, garantindo o seu emprego? O que é que vão fazer? Onde é que vão trabalhar? Vão ir para a rua? O que é que vai ser feito? Então, acho que é isso que nós temos que também trabalhar aqui na casa. Entende? Eu não... O vereador mais antigo aí, que me ajuda aí, lembrar, mas acho que é a segunda, terceira CPI que é feita com o DEPAS. Então, acho assim, hoje o que está em jogo, na verdade, é a situação dos trabalhadores, das famílias. O que é que vai ser feito? O que é que vai ser feito? Vão colocar na prefeitura, vão colocar na empresa que vai ganhar, vão dar garantia de emprego para eles lá? Onde? Então, acho que a preocupação dos colegas tem que ser nesse... Eu mesmo me preocupo com isso. Não tenho outra preocupação mais forte do que essa. são vários funcionários que fizeram o concurso, que garantiram a vida deles lá por essa vida até se aposentar na CODEPAS. E agora, a metade do caminho, da trajetória da vida deles lá, simplesmente... Imagina a situação de alguns aí que estão quase se aposentando, outros que começaram, que fizeram o concurso. Então, eu vou, na verdade, nesse sentido, que puder fazer, que puder participar, que puder colaborar, vou estar à disposição. Acho que é por aí. É? Tá? Obrigado, senhor presidente. Como o vereador Paulo Neck está esperando o documento lá da assessoria dele, passo para o próximo vereador, o vereador Márcio Patúcio. Depois retomamos o vereador Paulo Neck. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, eu quero aqui sair um pouquinho desse assunto da CODEPAS, por óbvio, não menos importante, mas dizer que já manifestei o meu posicionamento em relação à audiência pública e, recentemente, já assinei o pedido de CPI juntamente com os demais colegas. Estamos aguardando aí, vereador Luiz Miguel, que nós possamos, então, ter o sétimo... Até porque é o seguinte, em 2015, 2016, tudo podia. 13, 14, tudo podia. Agora me parece que falar em CPI mexe no calcanhar de alguém. Mas, enfim. Miquel, coloca para nós aquela foto ali. No último final de semana, pessoal, essa foto foi tirada pela Brigada Militar, está ali o Sargento Trindade, e mais dois oficiais do Pelotão de Operações Especiais, auxiliando um cadeirante, um senhor cadeirante. E essa foto foi registrada pelo Vinícius, repórter Vinícius, do Diário da Manhã. E eu tomei a liberdade aqui de compartilhar e também fazer uma constatação. Em primeiro lugar, a acessibilidade, vereador Saúl não está aqui, vereador Ronaldo, Avenida Dona Cirlei, lá no bairro Integração. Então, há uma dificuldade das pessoas em transitarem naquele espaço, em percorrerem, muitas vezes, caminhando os quase três quilômetros lá da Avenida Dona Cirlei, e que essa foto representa muito, um pouquinho, do descompromisso, não apenas do poder público, mas também uma falta, quem sabe, até de conscientização de alguns moradores em melhorar as suas calçadas. Esse senhor ficou preso lá, ele não conseguia se locomover, e ninguém estava ajudando ele. A viatura da Brigada Militar passou por lá, fez o socorro, conseguiu levá-lo até a sua casa, na medida em que alguns bairros da nossa cidade ainda precisam de passeios públicos adequados. Na gestão do prefeito Dipe, vereador Luiz Miguel, houve um maior investimento no setor 8 e 9, Santa Marta, da Donária e lá no Professor Schidler e no bairro Integração de obras de infraestrutura, pavimentação, qualificação das calçadas, enfim, várias melhorias foram feitas. E nós estamos agora, então, protocolando um pedido para que a administração também possa olhar para essa via de maior acesso que é a Avenida Dona Cirlei e, quem sabe, em um projeto futuro, consiga adaptar com calçadas próprias para que as pessoas consigam transitar com segurança, com segurança. Não são um, nem dois, nem três os acidentes que acontecem lá, as pessoas circulam sempre pela rua porque não há calçadas, não existem calçadas e o que a gente espera é um pouquinho de dignidade e qualidade de vida para aquelas pessoas que são bons pagadores de impostos. Falando que o ano que vem já tem aumento do PTU. Obrigado, vereador. Próximo, vereador. Vereador Luiz Miguel Chais. Senhor presidente, senhores vereadores, quero, não sei se encontra-se ainda o Dantas, funcionário, está lá atrás. Dantas, gostaria de fazer um registro aqui. Senhor presidente, esses meus três minutos valeu cinco minutos do partido. Pois não, vereador. Mas eu quero fazer um registro muito especial, senhores vereadores, que sábado nós comemoramos 90 anos do seu Heraldo Barbosa Dantas, bagiense, nascido em 1929, e entrou na rede ferroviária em 1951, fazia a linha caça-equilibramento, entrou como tuco, foi promovido a guarda-chave, depois telegrafista, onde se aposentou. foi agente de estação em 1989 e com 38 anos de idade, com 38 anos de trabalho, onde cuidava a linha Passuundo Carazinho, se aposentou. tive a honra de estar lá juntamente com seus familiares, três filhos, cinco netos, três bisnetos, e eu quero aqui, em nome do meu amigo Carlos Rogério Prestes Dantas, servidor público do Fórum Aposentado, bacharel em Direito, e também colega radialista, em nome de todos meus colegas de rádio, Jorge Antônio Gerard, não estava lá, mas faz parte também do nosso grande grupo seleto, o Celestino Meneghini, meu colega Acácio Silva, enfim, o Caio, todos nós que estávamos lá e temos uma confraria de todos os sábados, cumprimentar e abraçar os seus Dantas, a Saretinha Algaier, e dizer que fizemos um pacto com o seu Heraldo para daqui 10 anos nós comemorarmos o centenário do seu Heraldo junto com a família Dantas. Dantas, leve aos seus familiares o nosso abraço de toda a Câmara de Vereadores. Voltando ao assunto da CODEPAS, eu trouxe aqui um livro que eu gostaria que a Câmara de Vereadores, através da TV Câmara, mostrasse em dezembro de 1992 a administração que mudou o passo fundo a Ayrton Dipp e Carlos Armando Salton. Fala-se na saúde, fala no hospital municipal, que, diga-se de passagem, está sendo modernizado, uma obra muito boa para o passo fundo atualmente, fala na iluminação pública, mas o transporte coletivo, não sei se a TV Câmara consegue pegar aqui, monopólio quebrado e passagens mais baratas. Vejam, senhores, 1992. 2019, a nossa empresa prestes a fechar. Que tristeza! Que tristeza! e muito bem falou o vereador Márcio Patussi, que o ano passado, senhoras e senhores, tudo podia aqui nessa casa. Vejam que o vereador que nos chamou de palhaço, que essa casa é um circo, e acredito que não seja a forma e nem direcionado a mim que ele falou, porque ele conhece o meu trabalho, tenho certeza absoluta, desde repórter, ele conhece o meu trabalho, que não foi para mim que ele chamou, mas ele também foi autor de uma requisição de uma CPI da Codepas com 21 assinaturas. Só que lá atrás não era circo. Ele, na época, ele não estava falando, fazendo palanque. Só agora, em 2019, é que nós estamos falando, fazendo palanque. Senhores vereadores, comunidade, população, mas principalmente os servidores da Codepas, que aí estão. Nós estamos retirando o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, seis assinaturas, agradeço aos colegas vereadores que assinaram, porque nós queremos crer que esta convocação que foi assinada resolva o Florento. Gleison, te agradeço pela tua postura desde o início, agradeço a Eloy, ao Tchekinho, ao Rufa, ao vereador Márcio, que entenderam a nossa solicitação. Agora, não vai ser, como bem falou aqui o vereador Patrick, que este pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito poderá prejudicá-los. E, senhores, eu tenho medo dessas premeditações vinda de um membro que faz parte de apoio do senhor prefeito municipal. Eu tenho medo. Então, vamos retirar esta Comissão Parlamentar de Inquérito para não prejudicá-los, porque ouvi hoje de dois, três vereadores que falaram para os senhores servidores que não assinem a CPI porque vamos resolver o destino dos 150 servidores. E os senhores ouviram aqui o que o vereador Patrick que falou pré-candidato a prefeito poderá o ano que vem ele estar ali. O ano que vem não, em 2021. Que a CPI poderá prejudicá-los. Então, não vai ser esse vereador que não é palhaço, que esta casa não é um circo, que esta casa é composta de 21 parlamentares, inclusive vossa excelência, que tem responsabilidade e não foi a sua intenção ofender esta casa porque na sua época não era circo, na sua época o senhor não era palhaço, na sua época o senhor não precisava de tribuna, na sua época o senhor não estava se promovendo. somente agora é que estamos passando por essa situação. Então, nós estamos retirando, a imprensa está aí, presente, nós estamos retirando o pedido da CPI, vamos aguardar o vereador Tchekinho, que está atento, ansioso, é a sua forma, o vereador Tchekinho tem a sua forma de trabalhar, porque vamos colocar agora eu ainda acredito e quero estar errado que esta convocação não vai dar em nada. Vereador Patrick, vereador Patrick, vereador Patrick, por gentileza, o senhor estava aqui na convocação da secretária da saúde que veio aqui e não disse nada para ninguém, eles já vêm de lá do executivo doutrinados, não responda isso, não responda aquilo. E ela teve o peito aqui de dizer não vou responder essa pergunta, perguntas que a população gostaria de saber. Portanto, senhores vereadores, eu retiro como autor do pedido, retiro, e agradeço aos colegas vereadores que estiveram comigo até este momento. Agora, não vai ser a CCPI que vai prejudicá-los e vamos aguardar que o destino de vocês será resolvido. Cerrado, vereador. vereador Paulo Neckler. Seu presidente, pode deixar claro a mesa diretora, deixar claro, seu presidente, deixar claro, seu presidente, que eu tenho um respeito, que eu tenho um respeito aos servidores, entendo a manifestação deles, realizei, realizei várias reuniões, seu presidente, para tentar ajudá-los, mas deixar muito claro, seu presidente, só esperar, o vereador está falando, mas deixar muito claro que o pedido de retirada que o Luiz Miguel está fazendo não é a função da minha fala. A minha fala foi representando a bancada do DEM, trazendo a questão legal, apresentando os números reais, não números que foram mascarados e colocados na imprensa, ele está retirando porque não teve a certa assinatura. Isso tem que ficar muito claro para a comunidade de Passo Fundo. Foi por isso. Obrigado, vereador. Vereador Paulo Neckler. Dispõe do tempo regimental do vereador. Eu quero o presidente Rigon, demais colegas vereadores, funcionários da nossa CODEPAS, senhoras e senhores, famílias que nos acompanham pelo canal 16. Eu tenho em mãos aqui uma cópia do relatório da CPI que aconteceu na CODEPAS em 2015. Foi uma CPI assinada por 12 vereadores, foi realizado um trabalho muito sério onde a finalidade única era a questão do sucateamento da frota da CODEPAS. Nada mais que isso. Pois não, vereador Patrúcio. O senhor me concede a parte? Mas com todo o prazer, de imediato, já pia cinco minutos. Eu estou com um relatório aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, relatório final, foi elaborado pelos vereadores João Pedro Nunes, atual vice-prefeito, na época relator, o presidente da comissão e a vossa excelência, o vereador Marcos da Silva, vice-presidente, o vereador Patrick, integrante, o vereador Sidney Ávila, integrante. Eu quero ler o penúltimo parágrafo do relatório. Essa relatoria não pode deixar de reconhecer que a CODEPAS é uma empresa pública importante, assim como outras privadas que também atuam no transporte coletivo do município. Logo, a direção, colaboradores e usuários dos serviços prestados pela companhia são de fundamental importância para o crescimento e consolidação cada vez mais, cada vez maior da mesma no mercado. Então, esse parágrafo, para mim, ele diz muita coisa. O relator é o atual vice-prefeito. Pois não, vereador. Bom, o que eu quero deixar bem claro é que nós não podemos deixar em dúvida o trabalho realizado pelos vereadores da legislatura passada. foi feita a CPI? Foi. Foram nomeados os membros? Foram. Eu quero aqui esclarecer que, inclusive, os membros da CPI solicitaram à presidência, eu acho que era o Patussi, era o Patussi, presidente, solicitam à Vossa Excelência, Patussi, a contratação do engenheiro mecânico e de uma contadora, um contador ou uma contadora para acompanhar os trabalhos dos membros da CPI, o que foi de pronto, de imediato, aprovado por Vossa Excelência. Então, nós trabalhamos cinco, mais cinco suplentes e dois técnicos fora, porque essa aqui é uma casa política. E nós solicitamos profissionais, presidente, profissionais que não fossem ligados a partido político nenhum, porque a CPI realizada, os trabalhos realizados, foram de extrema, extrema importância, porque havia o comentário que a frota da Codepas estava sucateada. E, realmente, cinco ou seis, agora não me lembro, está aqui no relatório, cinco ou seis carros na época realmente não apresentavam ao vereador Pedro condições de circular, ainda mais transportando pessoas de um canto da cidade para o outro. Então, eu só quero deixar claro aqui, colegas vereadores, senhores e senhores, que foi um trabalho bastante sério, independente do Paulo Neckle, de cada membro da CPI, ser de um partido ou de outro. Segundo, esta casa, sim, se preocupa com a situação dos colegas servidores. Todos nós nos preocupamos. Mas, os senhores, a direção da Codepas, vão receber, em breve, acho que foi assinado hoje o vereador Patrick, um requerimento convocando a direção da Codepas, convocando, não pedindo a solicitação para ele vir tomar um cafezinho aqui, não. Convocando a direção da Codepas para vir dar esclarecimento aos 21 vereadores sobre a real situação da Codepas e se eles já têm alguma coisa com relação, mas alguma coisa de concreto com o destino dos funcionários. Esta é a preocupação número um dos 21 vereadores, tenho absoluta certeza e isso vai acontecer em breve. Os senhores podem, gostaríamos que os senhores estivessem juntos também com a direção da Codepas, porque é importante. De repente, nós esquecemos de uma pergunta, esquecemos de uma pergunta e os senhores vão ter a livre iniciativa de fazer essa pergunta também. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador, Vila Fernando Rigon, vou falar depois na ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Gostaria de convidar todos os colegas vereadores, quarta-feira, dia 25, inclusive V. Exª como presidente e vai trazer para todos nós um relato de tudo que já foi feito em prol dos nossos produtores rurais. Então, eu quero convidar em nome da Comissão do Interior, convidar todos os colegas vereadores para se fazer presente. Vai ser uma reunião muito importante para todos nós. Obrigado, vereador. Depois a gente fala mais sobre isso. Leandro Rosso. Declina. Vereador João Iluí da Costa. Declina. Vereador João dos Santos. Está já o Josô, não é? Vereador Gleison. Traz aquele negócio com a vocação de quarta-feira lá. E o papel da audiência pública praticamente é ele. Quero cumprimentar primeiramente o presidente Fernando Rigon, os demais colegas vereadores, telespectadores da TV Câmara que nos assistem nesse momento, em especial, hoje à tarde também aos funcionários da nossa CODEPAS. Eu, antes de entrar no mérito do assunto da sessão de hoje, senhor presidente, já, por favor, me conceda os cinco minutos. Pois não, verdade. Comunicação urgente e importante de liderança do PSB. Obrigado, presidente. Destacando mais uma vez essa situação que todos que me antecederam já comentaram a respeito da CODEPAS. e eu venho aqui, colegas vereadores, venho sem fazer muito alarme nas redes sociais, sem causar nenhum constrangimento, cada um sabe de si, cada um responde também pelas suas atitudes, caros colegas vereadores, mas destacam em especial essa nossa assinatura, que desde a última quarta-feira, caros colegas e os funcionários que aqui estão presentes, pela qual nós assinamos na quarta-feira da semana passada, e não vejo problema algum. Por mais que tenha sido retirada na sessão de hoje, com um propósito de realmente, de fato, através de alternativas, a gente possa, sim, salvar a empresa, essa é a minha ideia, essa é a minha vontade, e acredito também que dos demais colegas vereadores também, mas eu faço em especial essa menção que não vejo problema algum, primeiramente, a partir da sessão passada, da última vereadora da Lalana, vários telefonemas, várias ligações, em tom de cobrança, até porque, não é novidade nenhuma, nós somos do PSB, do partido do atual prefeito. Mas isso não me impede em nenhum momento de assinar uma CPI. Até porque, a gente acompanha diariamente o trabalho de vocês, e hoje, vocês estão aqui justamente, enfim, não para relembrar do passado, que já foi feito, que já não foi feito, e sim, para ver, de fato, o atual momento da empresa. O futuro de vocês. O que, para mim, é algo que a gente precisa olhar com bons olhos, porque todos aqui têm famílias, todos trabalham diariamente, conduzindo vários passageiros de diversas linhas da nossa cidade, com propriedade. Muitas vezes, também, o vereador Márcio Patussi colocou uma foto de um cadeirante aqui, explicando uma outra situação. Eu, propriamente, já vi de perto, também, a dificuldade de muitos motoristas, juntamente com os cobradores, no dia a dia, com um cadeirante. E não por culpa de vocês, mas, muitas vezes, por problemas das questões dos ônibus. E aí, tudo isso acaba aumentando o índice dos passageiros, acabam ficando mais nervosos por causa da demora, enfim, mas vocês estão ali cumprindo rigorosamente com as suas obrigações. Então, de fato, bem tranquilamente, nós vamos aguardar, sim, que seja solucionada essa questão, até, por que não, ver propriamente um remanejo, algo do gênero, para que vocês também não percam, de fato, o trabalho, porque, realmente, se fechar, para onde vão? Para onde vão? O que vão fazer daqui para frente, ou no final do ano, ou agora, enfim? Nós precisamos, sim, pensar em alternativas para ontem, e não deixar para o amanhã. Então, novamente, reforço, vamos aguardar, sim, esperamos boas notícias brevemente, mas, de fato, se, já adianto aqui, eventualmente, não chegarmos a um acordo, um denominador comum, e for novamente colocado em pauta, novamente, a instalação de uma CPI, tenho certeza que irei assinar novamente. Dito isto, colegas vereadores, quero deixar bem claro também, nós, nesse mês de setembro, várias ações relacionadas ao trânsito, vereador Rufa, onde temos a Semana Nacional do Trânsito, que vai do dia 18 a 25, agora, deste mês, e destaco várias alternativas, vários mecanismos relacionados ao trânsito, através dos CFCs, através do núcleo do trânsito, da nossa Secretaria de Segurança Pública, onde foram feitas várias ações, também, alguns estacionamentos em vias públicas aqui da nossa cidade, destacando, sim, o trabalho em escolas, também, muito pertinente, a gente que vem trabalhando também com os nossos alunos, não só a questão da educação física, na qual eu sou professor, mas também essa questão do trânsito, desde pequeno, como condutores, como também pedestres, é importante destacar e trabalhar esses argumentos para que, no futuro, a gente tenha condutores sabendo dos seus direitos, seus deveres, e também pedestres sabendo dos seus direitos e dos seus deveres. Então, destaco também essa importante semana que acontece anualmente no mês de setembro. Quero, para encerrar também, destacar algumas ações do nosso gabinete, e cito aqui uma que fomos tratar pessoalmente, vereador Eluí, na semana passada, com o superintendente do Dair, aqui da nossa cidade, que cuida de uma questão onde a gente vem observando bastante acidentes, bastante situações que nos trazem riscos para a nossa população, mais precisamente, em frente ao posto Baço, na RS 153, onde a gente vem trabalhando com uma série de pedidos da comunidade, com a instalação de alguns redutores de velocidades, não precisamos necessariamente que sejam através de lombadas eletrônicas, mas algumas medidas a gente tem que tomar, sim, e estamos aqui para isso, vereador Rufa, conversamos com o seu Luiz Silveira, que é o superintendente do Dair, e prontamente foi aberto esse ofício, esse encaminhamento, e agora é feito, sim, um estudo mais técnico daquela via, onde realmente acaba, sim, ocasionando riscos para aquelas pessoas que transitam e que pessoas também, a comunidade que reside naquela localidade, então a gente vem trabalhando de perto, acompanhando, sim, para que situações e acidentes, vereador Roberto Tozon, sejam evitados, porque temos vários conhecidos que moram naquela localidade, e, de fato, apenas uma faixa de pedestre não é o suficiente, então a gente tem que tomar medidas preventivas para vir aqui, não precisar depois estarmos aqui comentando algumas notícias mais trágicas nesse sentido. E também destacamos algumas visitas nos bairros do Lar do Ilha, Parque Farroupilha, também, vereador Pedro Danelli, destacando também algumas situações que moradores desses dois bairros nos procuraram, especialmente algumas sinalizações de algumas vias, alguns pedidos também referentes à pavimentação asfáltica, que prontamente foram feitos esses pedidos, mas que aguardamos também resultados na prática para melhor atender aquela comunidade. Por hoje seria isso, senhor presidente. Próximo vereador, Evandro Meirelles, ausente. Próximo vereador, Cláudio Soldá, declina. Próximo vereador, Aristeu Dallalana. Sr. Presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes, colaboradores da CODEPAS, Sr. Presidente, eu ouvi muitas falas particulares e quero lembrar a todos que eu sempre frisei nessa tribuna que secretário só serve para mandar o empenho para o prefeito assinar. Presidente da CODEPAS, diretor do hospital, é o que assina e é responsável. Isso aqui, vereador Luiz Miguel, eu me prontifiquei assinar os meus conselheiros, vereador Beto, que é advogado, Patuzzi, vamos formalizar, vamos acertar e vamos assinar. Não tem problema. Mas apontamento de tribunal de contas, ele não vem para prefeito, ele vem para o presidente da CODEPAS. É ele que responde. E o que eu friso e o que eu defendo a vida inteira e vou defender sempre a questão da CODEPAS, que a CODEPAS não é o transporte coletivo de Passo Fundo. A CODEPAS é a companhia de desenvolvimento de Passo Fundo que foi fundada numa época difícil para salvar a prefeitura municipal de Passo Fundo. E nunca concordei com nenhum prefeito de todas as administrações porque quando eu presidi essa empresa eu fiz ela dar lucro. E quem quiser prova é só me procurar. E lucro em nove meses de mais de dois milhões de reais. porque foram cinco caminhão nove pagos 500 mil de dívida e 400 mil em caixa quando eu saí da CODEPAS para não ganhar nada para cuidar do programa apoiar e comprometer que era os Laranjinha de Passo Fundo. Tirar aquelas pessoas da vulnerabilidade para elas terem profissão. Porque eu achava que aquilo era mais importante de tudo. E hoje tem 50, 60 empresários nessa cidade que viviam na vulnerabilidade e são empresários que tem 70 empregados que tem 5 funcionários que tem 7 funcionários. Então, senhor presidente, a CODEPAS ela cuidava com exemplo e dedicação. O lixão, essa porcaria que tem em Passo Fundo há muitos anos, não é de agora? Ela era transformada em área verde a cada célula que nós completava e não tinha nada terceirizado. O transporte escolar ele era feito e dava lucro. A CODEPAS ela é a companhia de desenvolvimento, é otorgas de água, exploração de pedreiras, senão não funciona a tão sonhada Secretaria de Obras. Senhor presidente, isso sempre foi e sempre será um problema. Agora, eu volto a frisar, ter conhecimento do que faz, porque quando não funcionava o lugar mais fedorento da história do planeta, que é uma esteira onde se recicla o lixo, eu entrava debaixo da esteira. Eu trocava para abrir os de ônibus e tenho testemunha aí os mais antigos. Eu consertava os homens na oficina porque funcionava a oficina. E eu deitava para trocar um rolete de uma esteira no meio da merda, no meio do rato, porque aquilo... Obrigado, vereadores. Cerramos então a comunicação de vereadores. Não há nenhuma matéria na pauta. Passamos para a ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do primeiro projeto que consta na ordem do dia. Ordem do dia. Em discussão e votação conforme artigo 69 da Constituição Federal, para aprovação dos projetos de lei complementar é necessária a maioria absoluta dos votos favoráveis. Maioria absoluta 11 votos. O presidente manifesta o seu voto. Projeto de lei complementar número 009 barra 2019. Autoria do gabinete do vereador Aristeu Dallalana. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 225 inciso 3º da lei complementar número 399 de 7 de novembro de 2016. Pareceres. CCJ favorável relator vereador Márcio Patucci. CFPC favorável relator vereador Alex Necker. CPDUI favorável relator vereador Luiz Miguel Chais. CCDH favorável relator vereador Pedro Danelli. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria. Somente o autor. Olá daqui a mim, senhor presidente. Só para pedir o voto dos vereadores que isso é um projeto que mexe com o meio ambiente, mexe com a proteção das águas, a proteção contra o enchente, que seja formalizado. Esse projeto existe em Curitiba, a cidade mais ecológica do Brasil e é muito benéfico para o meio ambiente que é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Só esclarecendo, ele é inclui, desculpe, o parágrafo único, assim dizendo, nos passeios públicos construídos em novos loteamentos deverá ser reservado no mínimo 0,50 centímetros do total referido no inciso 3 para o plantio de grama ou instalação de pisos intertravados, vazados. Então, colocamos em votação a alteração da lei. Então, Enquanto os vereadores voltam, então, quarta-feira, vai ter uma reunião da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e do Interior, às 10 horas da manhã, aqui no Plenário 7 de agosto. Frisa-se que a referida pauta será acerca da fiscalização da agroindústrias e abatedouros, tendo em vista as constantes alterações nas exigências legais para o abate e processamento de produtos de origem animal, especialmente as adequações necessárias exigidas pelo Decreto Estadual 53.304.2016, da Secretaria de Saúde e Estado. Tem mais? O que é dos estagiários? É rápido. O que é dos estagiários? É rápido. O que é dos estagiários? É bem? Aprovado. 21 votos favoráveis, nenhum contrário. Ah, desculpe, 20 votos favoráveis. Tem ausência do vereador Saúde Spinelli. Solicito o primeiro-secretário que faça a leitura do próximo projeto que consta na ordem do dia. Projeto de lei número 0073, barra 2019, autoria da mesa diretora que dispõe sobre o estágio curricular não obrigatório de estudantes de estabelecimentos públicos ou particulares de ensino médio de educação profissional e educação superior no poder legislativo municipal. Pareceres CCJ, favorável relator vereador Márcio Patucci. CFPC, favorável relator vereador João dos Santos. CPDI, favorável relator vereador Ronaldo da Silva. CCDH, favorável relator vereador Saúde Spinelli. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria. Acordo. Só vou fazer então alguns esclarecimentos aqui. A legislação é a mesma que rege os estágios a nível federal. Não gera vínculo empregatício. Não pode ser exercido por mais de dois anos. Será efetivado por termo de compromisso. É proporcionar uma complementação de ensino e aprendizagem aos estudantes, operando como instrumento de integração entre teoria e a prática, bem como aperfeiçoamento técnico-cultural e da cidadania. Colocamos o projeto em votação. Colocamos o projeto em votação. Colocamos o projeto em votação. Aprovado. 19 votos favoráveis e um ausente. Agora, entramos na comunicação urgente e importante de líder. Primeira bancada, bancada do PSL. É, pessoal, não é fácil debater com o colega igual o Patrick, que tem uma facilidade de distorcer os fatos. Muito inteligente. Nosso futuro prefeito aí, não querendo a instalação de uma CPI, alguma coisa de errada tem. Mas o vereador Patrick resolveu o problema dos funcionários da CODEPAS na tarde de hoje, preocupado com a mídia do vereador Tchekinho. Está preocupado com a minha mídia. A minha mídia feita pelo WhatsApp, pela minha mídia feita pelo Facebook, de graça. Minha mídia não é paga, vereador Patrick, pelo teu prefeito, que você vem aqui e dá a vida por ele. Mais de um milhão por ano de mídia que o teu prefeito paga com o dinheiro do povo. Essa é a mídia que tu tem que se preocupar, vereador. Essa é a mídia que o senhor tem que se preocupar. Com a mídia que o seu prefeito paga com o dinheiro do povo. Não com a minha. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Eu assumo. Mas o vereador Patrick é perfeito. O vereador Patrick, ele não erra. Ele não se preocupou de vir falar com o vereador Tchekinho, de repente poderia ter alguns dados que não estavam certos na matemática. Mas ele se preocupou de vir aqui chamar todos os vereadores que assinaram a CPI de palhaço. Essa foi a preocupação do vereador Patrick. Mais fácil, né, vereador? Mas eu prefiro ser palhaço tentando descobrir os verdadeiros larápio da Codepas ou não vamos instalar a CPI, vereador? Do que se dizer um homem de respeito, um homem do bem, do certo e querendo acobertar alguma coisa algo está errado. Veio aqui a convocação que o vereador sugeriu ali para que venham o pessoal da Codepas, secretarias, da informação programada. Eu não assino porcaria nenhuma, porque eu não sou palhaço. Assinar uma convocação pessoal da Codepas vim aqui mentir. Vamos instalar a CPI e acabou. Mas o vereador Patrick tem que defender o prefeito dele mesmo. O vereador Patrick tem secretarias e não é uma, eu acho que, acredito eu, que é mais de uma. tem vários cargos dentro da prefeitura, não é, vereador Patrick? O senhor tem que defender mesmo o seu prefeito a qualquer a unhas e dentes aqui. O senhor fica a sessão toda cochichando com o vereador Patrick, com o vereador Alex, que todo mundo sabe, que o vereador Alex também. Não é poucos cargos de confiança que tem na prefeitura, não é, vereador? Agora eu, esse vereador, chequinho aqui, que faz mídia, não devo nada para aqueles lá da prefeitura, nada. E já tive cargos, viu? Mas nunca me vendi por cargos. Eu sempre dizia, cargos não segura votação de nada, eu voto de acordo como eu quero. Então, sou um vereador livre e solto. Fui o mais votado em 2012, saindo de dentro de uma pedreira do meu partido naquela época e depois em 2012 e depois em 2016 fiquei em oitavo mais votado de toda, de todos os colegas mais votado sem precisar de mídia naquele momento pelo meu trabalho. Não entrei aqui dentro da prefeitura para ser capacho de ninguém. E o vereador Patrick quer ter aquela moral vir aqui e atingir o vereador Tchekinho, que não deve favor para político nenhum, vereador. Mas na votação polêmica tão esperada do aumento do IPTU, o senhor não estava na sessão. Por quê? Não podia contrariar o prefeito, por quê? Todo mundo sabe que não adianta nós ser hipócrita. Se não votar de acordo com o homem apelar, perde os cargos, né? E é instantaneamente. Então assim, veio aqui, atingir a mídia do vereador Tchekinho, se o senhor acha que tinha dados errados, porque não me procurou? Vamos conversar? Mas não, o negócio é atingir a moral do vereador Tchekinho, porque o vereador Tchekinho vem aqui, faça mídia. Mas o que é isso, vereador? A mídia está aí para qualquer um fazer. Se tem algumas coisas, se os dados estão errados, venha falar dos dados. mas chamar uma casa de palhaço? Próximo, comunicação e gente importante de líder, vereador Ronaldo Rosa. Presidente, colegas vereadores, quero cumprir aqui um compromisso que eu assumi quando fiz uma visita na unidade de saúde lá do bairro Gerônimo Coelho, no próximo dia 25 de setembro agora, que vai ser a próxima quarta-feira, nós vamos ter lá nessa unidade que agora, de fato, é de direito, é a unidade básica de saúde do Dr. Jaime de Bastiani, nós vamos ter lá o dia mundial do coração. Vamos ter técnicos não só do município, enfermeiros, médicos, mas também estarão presentes lá profissionais da UPF, do Hospital de Clínicas, aqui de Passo Fundo, e que vão estar dando atendimento para toda a população, em que pese essa unidade de saúde fica lá no bairro Gerônimo Coelho, que é ali quase ao lado do Posto Baço, na RST 153, ela vai atender não só pessoas daquela região, mas de toda a cidade. então, fui recebido lá pela enfermeira-chefe, a Franciele Salsen, que é quem está organizando e quem está programando então esse evento, e nós deixamos aqui o convite, então, dia do coração, lá na unidade de saúde, Dr. Jaime de Bastiani, do bairro Gerônimo Coelho, no próximo dia 25 de setembro, que vai ser quarta-feira, das nove ao meio-dia, das 13 às 16 horas. e todos os atendimentos nessa área, porque a prevenção, ela é fundamental, especialmente quando a gente fala de coração. Quantas vezes somos surpreendidos com notícias de amigos, familiares, que sequer sabiam que tinham algum problema do coração e subitamente perderam a vida. Então, a prevenção é muito importante, nós vamos ter lá uma verdadeira feira de saúde e eu faço aqui o convite para a comunidade participar como um todo. Com relação ao assunto da sessão de hoje, que é com relação à CPI da CODEPAS, abertura ou não, eu quero inicialmente cumprimentar aqui o vereador Luiz Miguel, que conheço ele há muito tempo, sei do bom senso do vereador, que não é uma pessoa intransigente, que, quando está errado, volta atrás, e que hoje deu uma demonstração disso. Porque nesse momento, e eu não estava até querendo falar sobre esse assunto da CPI da CODEPAS, porque, agora, exercendo a função de líder do governo aqui na Câmara, tenho muita responsabilidade com o que a gente vai falar, porque poderá ser interpretado que estou falando em nome do prefeito ou em nome do governo. E não, estou falando em nome aqui do vereador Ronaldo Rosa mesmo. Não tive nenhuma orientação, não tive nenhum pedido por parte do Executivo para fazer alguma manifestação acerca desse debate, então, preferi, como líder do governo, ficar calado, silenciar. mas, como vereador, sim, dizer que eu vejo que uma CPI, ela pode servir para muitas coisas, mas, talvez, menos que o principal objetivo dela, que é investigar. Eu acho que uma CPI, nesse momento, a CODEPAS é uma empresa que toda a população sabe, vem passando por extremas dificuldades, isso há mais de dez anos, e uma CPI agora, dizer para os servidores, inclusive, que eu tenho muitos que são meus amigos, que trabalham na CODEPAS, dizer que uma CPI agora, inclusive iria prejudicar ainda mais a situação. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma CPI, conforme o rumo que eu tomasse, seria definitivo para fechar o transporte coletivo na CODEPAS. E não é isso que nós queremos. Nós queremos tentar manter o transporte coletivo, mas tem que mudar muita coisa dentro da CODEPAS. O Executivo, que eu posso dizer para vocês, é que está bem tranquilo. Convite, fomos convidados, o Executivo foi convidado, o vereador Betinho, para aquela audiência pública, e convite, e o senhor sabe como é que é. Quantos convites o senhor recebe? O senhor vai, se o senhor quer, se o senhor pode. Então, convite é convite. Agora nós estamos fazendo aqui uma convocação, inclusive eu mesmo já assinei essa convocação. Vamos trazer aqui os representantes da CODEPAS, do Executivo, para dar os esclarecimentos que aí são obrigados a vir. Uma convocação, por lei, eles são obrigados a vir. Então, vão vir aqui, tenho certeza que vão vir aqui com toda a tranquilidade, vão dar todas as informações, prestar as informações que essa casa precisa, para que nós possamos definitivamente esclarecer esse assunto. A questão do transporte coletivo da CODEPAS, quem não teve oportunidade ainda, eu recomendo, eu já tive, de conversar por mais de horas com o promotor de justiça, o doutor Cristiano Ledur, e da conversa que eu tive com o promotor, eu saí convencido de que, da forma que está, não tem mais como ficar. A tendência é cada vez aumentar mais o déficit, cada vez mais as dificuldades financeiras crescerem. Então, e o promotor Cristiano Ledur, que foi uma pessoa que eu conversei uma única vez na minha vida, ele não está a serviço de ninguém, está a serviço da justiça, está a serviço de uma instituição importante, que é o Ministério Público, ele propriamente é um promotor renomado no Estado do Rio Grande do Sul, tenho certeza que não está querendo desconder nada, não está querendo beneficiar nada, prejudicar nada, apenas está à luz da verdade, analisando os fatos, e seria interessante, para quem tem alguma dúvida sobre esse assunto, ouvir o promotor Cristiano Ledur, que não tem dúvida nenhuma de que não há mais possibilidade de se seguir com o transporte coletivo na CODEPAS da forma em que está sendo feito. Então, é isso que nós precisamos rever, e eu, como vereador, me coloco à disposição também para isso. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, então, declaramos encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima sessão, então, dia 25, quarta-feira, às 15 horas. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado.